A Polícia Militar aqui do 10º Batalhão do Município de Brasileia está recebendo motocicletas para trabalhar no combate à criminalidade aqui na fronteira com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar que veio especialmente aqui no 10º Batalhão do Município de Brasileia fazer entrega para os seus policiais. Bom, antes de tudo vamos agradecer ao Governador Gladys Camilli ao Vice-Governador Major Rocha apesar das dificuldades que o Estado passa vem dando prioridade à segurança pública estamos entregando equipamentos tanto na capital como no interior hoje aqui em Brasileia estamos entregando motocicletas para o grupamento raio esse grupamento especializado que muito contribui na segurança pública é um policiamento que é rápido e muito eficiente estamos fortalecendo esse policiamento entregando também material, equipamentos de proteção individual estaremos anunciando também aqui um curso de qualificação para o nosso pessoal operacional estamos já no quinto ciclo desse curso começamos na capital e foi... semana passada tivemos em Cruzeiro do Sul e nos próximos dias esse curso vai estar acontecendo aqui também em Brasileia buscando melhorar a qualificação dos nossos policiais e consequentemente o serviço que é prestado à nossa sociedade É um momento áustreo da Polícia Militar onde o nosso comandante-geral está privilegiando o décimo batalhão com novos equipamentos novos meios para o raio deste batalhão que é uma equipe não só como todo batalhão bem proativa tem desencadeado diversas operações positivas não só no município de Brasileia como em Pitaciolândia como também realizado diversos apoios aos municípios de Chapuri e Assis Brasil uma equipe dinâmica muito proativa e isso compete a nós como CPO juntamente com o comando geral assim como uma das políticas públicas da Secretaria de Ciência Pública dar empenho e condições para o bom policial exercer seu papel junto à população Isso, homi no dia de hoje nós estamos recebendo o nosso comando geral está fazendo uma visita ao nosso batalhão de fronteira e trazendo aí alguns equipamentos algumas motocicletas para nos auxiliar no policiamento diário essas motocicletas serão empregadas com grupamento raio que estão eficaz nas suas ações chegando até aqueles locais difíceis de acesso onde a viatura comum não consegue chegar trazendo capacete equipamento de proteção individual e também até para o nosso policiamento na área comercial que é através de motocicleta a área comercial que é sensível e tem fortalecido esse policiamento para evitar que criminosos atuam nessa área então além da visita do comandante a entrega dessas motocicletas para reforçar o nosso policiamento aqui do raio e do policiamento do policiamento na área comercial tem também os destaques operacionais desse primeiro trimestre é uma valorização que nós nós ofertamos reconhecimento aos nossos profissionais que destacaram esses primeiros três meses do ano que tanto contribuíram para que o crime não aconteça que o crime não evolua aqui na nossa região do 10º Batalhão do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta